Foi uma corrida muito legal, na primeira curva já poder assumir a segunda posição e conseguir ultrapassar sem a utilização do push, aí eu optei por abastecer um pouco meu carro para ir para a segunda corrida e acabei perdendo a posição, depois passando de novo sem a utilização do push, mas foi uma corrida muito pegada, bem difícil aí as últimas voltas, vendo ele chegar e na última volta tendo que defender toda a curva, uma pena que não está dando para fazer mais pontos aí nos finais de semana que eu estou conquistando as vitórias, esse sábado uma batida que eu até agora não sei o que aconteceu, mas está tudo bem, o carro é só consertar para amanhã, se Deus quiser vai dar para brigar de novo pela pole, brigar de novo pela vitória na corrida 1, para que a gente saia com maior número de pontos aqui, que é a nossa missão, agora construir um campeonato, é isso que está na minha cabeça. Cara, a gente está com um carro muito rápido, infelizmente na classificação a gente teve um probleminha, dois problemas, que a gente largou lá atrás, e aí após a classificação a gente achou esse defeito, então eu fiquei muito animado e muito motivado para a corrida, sabendo que o carro estava lá, um carro que a gente, eu andei na sexta de manhã, estava muito bom já, então eu queria agradecer a equipe aí por ter trago esse carro para cá tão perfeito, e a gente conquistou aqui mais um primeiro lugar aqui na Store Car Rio, oito anos na Store Car, e esse ano aí vai concretizar mais vitórias, se Deus quiser, a gente está bem focado por isso. E aí